56 minutos em nossa Veneza do Marajó, muito bom dia pra você em qualquer ponto de nossa Veneza na companhia de Madejus Publicidades, a pioneira do Marajó nesta manhã de domingo manhã maravilhosa em nossa Veneza do Marajó hoje está em nosso estúdio de Madejus Publicidades o senhor Sérgio Lacerda ele que trabalha na TV Nazaré de Macapá e eles que estão aqui em nossa Veneza do Marajó fazendo a cobertura do 37º Festival do Camarão e claro, ele veio aqui também em nossos estúdios para fazer essa visita em nossa Veneza Marajó Sérgio Lacerda, seja muito bem-vindo na nossa Veneza do Marajó Bom dia amigos da Madejus Publicidades essa daqui em termos de local, ela é a primeira e única isso aí no Festival do Camarão, se eu não estou enganado, essa daí já são 12 anos de cobertura de Festival do Camarão nós temos o programa Ecoarte lá em Macapá, que passa diariamente às 7 da noite na TV Nazaré Macapá, 51.1 HD é o único programa de TV que divulga as nossas florestas, as nossas comunidades ribeirinhas seja do Amapá, seja do Pará, principalmente onde muitos já tivemos que é aqui as ilhas de Afuá e também o pessoal pode nos acessar na internet, no Youtube também, no Arte TV Afuá e assim vai Isso, e você já tem mais ou menos, senhor Sérgio, a data de quando vai sair a matéria do Festival do Camarão Completa pela TV Nazaré para a gente também poder prestigiar este momento único para a nossa Veneza do Marajó? É, primeiro vai sair na internet, né? Isso Primeiro porque, no caso, a TV Nazaré, ela é todo o norte do Brasil a matriz é Belém é Maranhão, é Macapá, é Manaus, é Rondônia e quase todo o Pará tem TV Nazaré correto? Bem, o programa passa pela internet você entra no Youtube, pela TV, o nome do programa é Ecoarte e pela internet é Arte TV A-R-T-T-V Arte TV Como aqui é Afuá, você digita Arte TV Afuá O que gravamos em Serra do Navio, vê no Arte TV Serra do Navio no Bairique, Arte TV Bairique Aí é só entrar no Youtube e digitar Arte TV Afuá 2019 Festival do Camarão Só com Arte TV Afuá 2019, você já vai ver Festival do Camarão A partir de quando? A partir de terça-feira Porque o signó, vamos sair daqui hoje à noite Vamos sair hoje à noite Por volta de 7, 8 horas da noite Hoje ninguém trabalha quando chegar em Macapá Então, esses vídeos vão estar a partir de amanhã à noite já na internet Segunda noite já começa onde está na internet Nós colocamos vídeo em partes com 5 minutos cada parte, 3 minutos E também tem o programa inteiro Por que nós colocamos o programa em parte? É porque nas comunidades ribeirinhas a internet não é boa, é fraca Aí em partes com 4 minutos, com 3 minutos O pessoal consegue assistir as nossas reportagens, está entendendo? Se colocar uma hora de programa no Youtube para os ribeirinhos Eles não conseguem, muitos infelizmente não conseguem ver, assistir Porque é muito pesado, é muito pesado E lá as emissoras de TV de Macapá estão todas em alta definição, em HD A imagem é linda, maravilhosa, perfeita, mas é pesada para quem que possa ver pelo Youtube Quem conseguir ver pelo Youtube nas comunidades ribeirinhas, as cidades veem As cidades veem porque a internet é melhor Mas lá nesses rios, nesses vilarejos ribeirinhos, a internet é fraca Às vezes é num rio, é só uma casa, pois lá naquela casa já tem a energia solar Que é o certo, foi um bom pensamento dele, um pensamento inteligente, uma boa ideia E já tem a internet, podem assistir filmes, novelas, jogos, jornalismo, programas O nosso, eu quero ver o programa do Lacerda de sexta-feira Aí ele vai lá, Arte TV, Arte TV, Ecoarte 2019 Aí sexta-feira foi em 26, né? Isso 26 de julho Aí ele assiste Se a internet dele for boa, ele assiste o programa inteiro, uma hora de duração Se ele notar que não conseguiu, ele vai em partes Vou ver a primeira parte, 3 minutos Agora vou para a segunda parte, 5 minutos Ele não precisa sair procurando, tem o playlist Ele quando estiver no YouTube, já depois de digitado Arte TV Digamos, Afua 2019 Ele vai ver imagens E vai ver uma bolinha pequenininha, colorida, escrita Ecoarte Ele dá um clique, vai abrir lá, vídeos e playlist Que está escrito, playlist, né? Playlist, mas na verdade é playlist Aí ele vai conseguir ver as nossas reportagens Que são diversas Ferreira Gomes, Porto Grande, Breves, Chaves, Bairique Anajás, Parque Montanha de Tomocumac Aí é a escolha dele Nós somos uma ONG, que é a Valores da Terra O nosso projeto é o Ecoarte, que é em prol da preservação do planeta Em prol de... é um combate ao aquecimento global E levar as cidades ribeirinhas a arborização de suas cidades É um dos projetos É levar a educação e conscientização ambiental de não poluir, não jogar lixo na natureza E levar a arborização às cidades Porque se todo mundo plantasse uma árvore na frente da sua casa Por iniciativa própria ou iniciativa da prefeitura, né? Seja a prefeitura de... suas prefeituras, seja de Afuá, de Breves Chaves é... Chaves é muito quente Porque pouca arborização Então, onde tem árvore, tem sombra Onde tem sombra, além de dar um bom fruto, não é calor Então, gente, vamos plantar uma árvore na frente da sua casa Aí você vai dizendo Pô, não dá mais que é tudo só concreto Pois é Então, precisa-se trabalhar nisso Para que se possa plantar uma árvore Pode ser jandeiro Árvore que dê sombra O objetivo maior é sombra É isso aí Estamos viajando hoje à noite para Macapá Né? Certo Então, desde já A gente também já agradece a tua presença Nos nossos estúdios de Madejoas Publicidades O senhor pode deixar as suas considerações finais Eu vou pedir aos amigos Que estão nos assistindo também pela internet Pelo YouTube, no Arte TV Afuá 2019 Pessoal que está nos assistindo pelo Pará, pelo Brasil e pelo mundo A pouco eu estava com o presidente do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre Um dos projetos é da arborização de cidades que não tem arborização Acabei de comentar com você E a PEC do ex-território Para que possa gerar mais dinheiro para o Amapá A PEC do ex-território O povo está esperançoso E uma honra estar registrando Esse vídeo aqui é para sempre na internet Eu estou, gente, aqui na primeira e única rádio regional Que fica na frente das casas das pessoas Através dos postes É a primeira Segundo, fui informado, tem mais de 50 anos Isso Mais de 50 anos Então, aqui, como diz o ditado popular Querendo ou não querendo Mais é gente querendo Ouvem a rádio Madejus Publicidade Obrigado aí pelo espaço Ao projeto Ecoarte A nós da TV Nazaré Macapá, pelo espaço Da gente estar aqui E desejar a todos uma boa tarde Que já passa de meio dia Daqui a pouco a gente vai comer no almoço Um camarão com açaí da melhor qualidade Com certeza A gente que agradece a sua presença E as portas estarão sempre abertas Aqui nos estúdios de Madejus Publicidades Com certeza Para receber Não somente o senhor Sérgio Lacerda Mas também toda a equipe da TV Nazaré Para você também, amigo visitante Uma boa tarde para você